Oi gente, aqui é a Bruna e já tenho um book haul e unboxing pra vocês! E o mundo tá caindo aqui em São Paulo, então dá licença, vou fechar a janela Tá trovoando pacas Então esse vai ser um unboxing da Amazon brasileira que virou a minha nova loja favorita pra comprar livros por causa da velocidade de entrega e do preço que vale muito a pena Já fiz um vídeo falando como foi minha primeira experiência pra comprar lá Vocês podem clicar nesse quadradinho aqui do lado pra verem E tem um book haul também de Curitiba Eu fui visitar a Ana do Pausa para um Café no final de semana passado Retrasado Assim que eu cheguei lá, a Ana me deu esse livro de presente Não se esqueça de Paris, da Deborah McKinley Eu não sei bem do que é a história, é um romance que se passa em Paris E a gente tem essa brincadeira que eu tô aprendendo francês e a Ana tá aprendendo italiano Então a gente fica meio que brincando uma com a outra com isso E eu pretendo ler logo porque ele é bem curtinho, parece bem curtinho, enfim Nos tempos de Curitiba eu encontrei Living Dead in Dallas, da Charlene Harris Que é autora da série Suck Stackhouse, esse é o segundo livro E é uma história de vampiros, mas é a única história de vampiros que eu ainda tenho paciência E fazia muito tempo que eu tava procurando esse livro Não encontrava porque a série já tá tipo no décimo segundo livro Tá novinho assim, ele não tá machucado nem nada, ele tá só amarelinho, mas até aí E eu tô muito feliz que eu encontrei Em seguida eu tenho Isaac Asimov, Nós os Marcianos, essa edição velha, 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 velha Eu não sei se esse livro já foi relançado aqui no Brasil Eu achei muito legal essa edição, achei bem bizarrinha assim, tem tipo um alienígenazinho aqui Quem gosta de ficção científica e principalmente quer ler essas mais antigas, essas histórias que ainda não foram relançadas aqui no Brasil Sebo com certeza é o melhor lugar A Ana fez alguns posts sobre os sebos que a gente visitou Eu vou deixar os links de todos os posts aqui embaixo caso vocês queiram saber quais são, onde encontrar e etc Quando eu tava lá a gente também foi na livraria Artileta, que é uma livraria linda, linda, linda Também é uma editora, tem seus livros publicados E lá eu comprei Insanas Elas Matam, que é uma coleção de contos de terror escrito por autoras brasileiras E olha quem tá aqui na lista, ó, ó, ó Então tem um conto aqui da Ana que se chama Psycho Killer e ela aproveitou pra autografar pra mim Fofinha! Vou deixar os links de compra desse livro aqui embaixo também pra quem quiser conhecer Esse conto dela, que foi o único que eu li ainda, eu não li os outros contos Gente, tem uma parte Ui, ui Tem tortura no conto, só de que não sei, tem tortura É muito legal, é um conto muito legal, mas tem umas partes que você fica Quando eu tava indo pra Curitiba eu tava lendo Divergente, o primeiro livro da trilogia Divergente E aí lá eu comprei Insurgente, o segundo livro E eu já tô quase acabando e eu tô ficando desesperada O filme acabou de estrear, eu tô doente pra ver, mas eu preciso terminar, acho que faço tipo 20 páginas Ih, eu tô acuneada! Ai, gente, eu mal posso esperar pra falar dessa série pra vocês Porque eu tô realmente impressionada como essa série tá sendo bem construída E, nossa, é empolgante, eu não consigo parar de ler, não consigo E por último, mas não menos importante, vamos pro unboxing Bah! Eu já sei o que é E assim, eu tô incrivelmente empolgada Eu não sei como é que eu vou abrir essa porta Tá bem difícil conseguir Ih, não abram caixas do jeito que eu tô abrindo, feito uma bruta, tá? Então, só Gente, então é o seguinte Eu tô tão viciada em Divergente e Insurgente e Trilogia Que eu comprei o box Desde que eu comecei a ler, desde que eu fiquei na página 50 Já vi que era uma série que ia me apaixonar, que eu queria muito ter as edições físicas E uma coisa mais bonitinha E aí eu encontrei esse box na Amazon brasileira Que tava pra um preço justo, pra um box todo bonitinho, importado também São todos em inglês, capa dura Então aqui tem Divergente Insurgente E Convergente, que em inglês é Allegiant E aqui tem o 4, 4, que na verdade são 4, são 4 pontos, eu acho 4 ou 5 pontos Pela perspectiva do 4 Tem um mini post aqui We can be mended, we mend each other Eu ainda não sei o que significa, porque eu não terminei de ler Então quem sabe, por favor, não fala Não fala, porque eu tô amando essa série E eu tô extremamente viciada E aí eu tô feliz que eu tenho esse box Se vocês assistiram o vídeo até agora, tem um link especial aqui pra vocês em cima Então cliquem aqui, vou ficar muito feliz Se gostaram do vídeo, apertem na mãozinha aqui embaixo Se inscrevam no botão aqui embaixo no canal E tem mais dois vídeos aqui pra vocês assistirem Se vocês não estiverem fazendo nada agora Tiverem de boa, quiserem conhecer mais um pouquinho Então é isso, um beijo pra todos vocês Tchau